Iotan Haim foi morto a tiros em Gaza por soldados israelenses que não perceberam que ele era um refém que havia escapado dos sequestradores do Hamas, mas sua mãe se recusa a criticar o exército. Iris Haim tem a mesma opinião que tinha um mês, quando enviou uma mensagem à unidade do exército envolvida na morte de seu filho. Nós realmente não estávamos com raiva deles e não achamos que isso aconteceu, porque eles não fizeram isso de propósito. Foi um erro, um erro humano, com toda a dor e tristeza, foi um erro. Uma investigação concluiu que Iotan, de 28 anos, e dois outros reféns foram mortos por soldados israelenses que erroneamente os consideraram uma ameaça. Depois de cinco dias vagando em um bairro de Gaza, eles encontraram soldados israelenses e gritaram em hebraico. O exército afirma que o esquadrão acreditou que se tratava de uma armadilha do Hamas e disparou contra eles. A investigação revelou ainda que os três estavam sem camisa e um deles até carregava uma bandeira branca quando foram baleados. No dia 7 de outubro, Iotan foi sequestrado no Kibbutz Kifarasa por combatentes do Hamas que lançaram um ataque contra Israel. De acordo com uma contagem da AFP, baseada nos últimos dados oficiais israelenses, 1.140 pessoas morreram nos ataques. Desde então, Israel lança uma ofensiva aérea, terrestre e marítima em Gaza, que, de acordo com as autoridades administradas pelo Hamas, até o momento matou mais de 24 mil pessoas, 70% delas mulheres, crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto